é uma delícia bom dia minha gente vamos para mais um vídeo mais um dia graças a Deus tem maldade nesse olhar de bom dia dele mora com meus dois lindão da vida meu tem maldade ó olha minha gente hoje estou aqui ó vem cá meu pau te mostrar com um balde para fazer o que dar início a esse novo ano fazendo o que várias vezes eu dizia a vocês que ia ter dias de encher balde de manga olha o tanto que tem ali ó vixe Maria aonde eu olho tem manga aí vou catar aqui aqui porque quando chegar a gente aqui e a menina minhas cunhadas também mandaram os fios vim buscar já tá aqui juntinha no balde só levar aí vou aqui colher ó segurar aqui música e o tanto um pouquinho assim ó e oi que já foi catado já foi levado já tem os alunos na bolsa é tudinho madura essas daqui minha gente é difícil elas ficar nesse ponto aqui né amor ela sempre fica madurinha nessa tonalidade e isso ela fica bem amarelinha não elas meio que nem que ela cai da cor verde ainda mas elas estão bem madurinha para fazer um suco para quem gosta eu não gosto de suco de manga não gosto de chupar fruta mesmo mas para quem gosta essa tá verde é bom demais Selma tá por aqui eita Selma olha vai chupar manga já chegou já não vai vir hoje eu acho que ela tá por aqui que eu digo no Pernambuco né vem hoje ela vem do Maranhão a grande amiga Selma um abraço Selma abençoa tem umas que cai aí fica assim só um cantinho molinho por conta da pancada aí a gente aproveita e faz soco viu vou encher aqui no balde aí já manda a foto no grupo da família aí já alerta a mulher né olha quem tá de olho depois vai me catar né manhã quando tiver andando depois é meu filho que vem catar catar manga mas mamãe ele vai caber dentro do balde já vai catar hein mano leva 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 ainda ver as manhã isso daí tá boa hein tá olha isso aqui tá uma delícia galera assim ó não sei se dá para vocês aí mas chega a fundo então ó e o cheiro em morro cheiro bom e a mão da fera uma gamadura galera olha o outro eixo olha essa daqui aqui tá bonita tá cheirando o leitezinho dela não roda príncipe não é para mamãe dar manga para você chupar mamãe dar manga viu tem gente que diz que não pode dar manga não porque a depois da leite ou leite materno será se isso é verdade galera é porque tem tradições até do tempo dos nossos avós que disse que não pode deixar chupar manga beber leite mas a gente faz suco de manga e coloca leite coloca leite quer que ver que as galera vão orientar que as galera é que já tem mais filho eu acho que é mais tempo dos avós essa história superstição eu acho né veja aí galera deixa o comentário de você aí que é importante demais é bom quando a galera comenta é bom a gente abrir um vídeo tem logo uns 500 e aí deixa o comentário logo pronta achou e aí e aí essa daí tá bonita hum esse ano o pé de manga deu muito mais do que todos os anos mesmo esse ano é caprichado porque não caiu tem tempo que eixo pé de manga só que só que quando não dá o vento uma coisa aí vai cair na novinha né amor e dessa vez não caiu de jeito nenhum manga aí foi que juntou viu aí vai dar até umas horas manga tem pé de manga espada ainda né olha e aí e aí e aí e aí clique lá que eu vou pôr meu E aí Ah tá aqui ó essa daqui tá boa murore essa já vai fazendo catação bom era se tivesse alguém que tivesse porco, né amor se quisesse vir cata pra quem gosta de mague espada eu vou oferecer a vocês mague espada, olha galera, olha agora é bom, uma mague espada de vez ela é madura todo jeito e eu vou ali embaixo tem outra lá embaixo já tá enchendo o balde já, ó já tá enchendo eu tô querendo ir pros correios agora aí dá pra eu levar pro velho dos correios pra Sueli, amor, também eita, Sueli também do lado de preciosidade eu gosto do velho dos correios, que ele disse que ia me processar o filho da mãe, rapaz, tu é doido que apareceu, 5 segundos ele apareceu a cara dele, disse eu vou lascar no processo agora de gás infeliz ó, eu gosto dele ó, amor, que madurinha madura? tá tão escurinha que dessa que escura vou escolher ali o restante que ali tem dois pés aqui embaixo aí eu mostro o resultado do balde a vocês show né, príncipe? depois é meu príncipe que vai colher os passarinhos cantando, galera no maior sossego aqui tá a Garrincha mas bem ali perto do nosso quarto o que canta é o Sanhaçu Sanhaçu canta lá é lindo demais show me ajuda aqui, piscina me ajuda, hein não, não ajuda não, não assim não, filho não lá vem Dona Maria com seu balde de manga cansei, amor olha o tanto, galera olha, mas essa daqui que eu fui atrás olha como tá linda só que a abeia deu uma ruidinha nela sim tá bitelando só que você ia passar a faquinha aqui essa daqui é da boa também aproveita essa daqui nós comíamos muita dela não era muito sem tá dali né porque essa daqui é bem gostosa todas são gostosas mas tipo essa é melhor que essa eu acho mesmo porque é uma pequenininha uma delícia olha, minha gente balde cheio quem quiser e a resenha é o seguinte que nós tirou banana agora você tá colhendo manga e ovos e os ovos nós não fomos no galinheiro não ainda viz, tem bastante lá eita que soma, mãe vamos comer pra tomar banho e dormir de novo, né se escondeu na hora, cara aí, minha gente ontem nós nem fomos no galinheiro, né tem que ir tem que ir tem bastante coisa pra colher lá, viu, mora sim depois vai aparecer aqui já é a fartura do sítio de 2024 o que é que você quer comer tomar banho ou dormir essa reclamação ô meu Deus do céu meu Deus do céu galera agora aqui é um presente de Deus mesmo daqui, olha nosso presente de 2023 hein, amor meu Deus do céu aqui é gostoso demais dá vontade de dar uma mordida deixar cravar o dente na bochecha nessa mochecha linda dele olha ai, Jesus feliz ano novo pro povo, píncipe feliz ano novo galera feliz ano novo a gente fica imaginando como é que vai ser a vozinha como é que vai falar aí a gente diz a melhor fase é essa daí de colo cara, mas eu quero que a falando do que ele cresça pra sair com ele ele cresça pra nós estar no meio de mundo eu quero entrar no meio de mundo porque aqui é a gente tem que estar com ele no braço ele não pode sair correndo atrás da gente e fazendo estripulia mais a gente mas, oxa a melhor fase é todo dia pra mim a melhor fase é todo dia e vai ser só o outro assim tá bom quando ele estiver andando vai ser melhor ainda bem Deus né píncipe ele é uma mistura de nós dois ele não tem nada de assim de bem bonito e não tem nada de bem feio ele é uma mistura de bolo é uma mistura primeira de luz depois eu apareço por aqui simples e lindo ó minha gente fiz a maior colheita aqui nesse pé de manga e foi mesmo que nada olha olha o tanto que tem ainda pra amadurecer durante esses dias tem uma armadurinha ali ó logo logo ela cai ó tá vendo olha que benção de Deus tem outra por aqui cadê-la cadê-la ali ó e assim que tá olha a gente coloquei ali uma batatinha e cenoura pra cozinhar tô aqui amassando pra ofertar pra Leônidas vai ser a primeira experiência dele com com massa ele já tá aqui se lambendo tá vendo porque já tô me lambendo querendo né maninha vou aqui esperar esfriar pra dar pra ir vou ver se já tá fio humm aqui já quer já tá fio bola comer bola comer batatinha e aqui é assim colocar o babadou ele arrocha querendo comer o babadou olha mamãe é pra comer a comidinha olha mamãe vai botar aqui pra você olha cenoura batata tá assim olha mãe que delícia sei lá se tu vai gostar olha quer comer o prato olha olha batatinha eita eita e agora oi nossa senhora é gostoso mãe batatinha oi efeito de gague olha batatinha ele quer segurar eita então vamos comer mais ele quer levantar a boca ele vem tirar a mão eita Jesus que luta solta mãe olha batatinha uuuu tirar a mão da boca olha oi tem que gostar de batatinha olha cozinhada na carne é uma delícia você não sabe o que é bom não não sabe o que é bom não olha que delícia que delícia então então oi não tá se engasgando querendo botar pra fora quer quer bagunçar quer água olha a aguinha batatinha vamos ver se agora quer batatinha oi 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 eita eita jesus tu vai derramar minha onda vamos ver a cenoura agora se ele vai se agradar mais que a batata eita meu pai ui deixa eu grudar esse negócio aqui leona senão tu joga no chão olha ai filma e dá coisa tu não dá certo viu solta manhã pera deixa a mamãe ver se tu gosta de cenoura oi cenoura olha cenoura esse é docinho quer eita jesus oi 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 olha cenoura olha fechando a boca agora olha olha cenoura olha 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 a cenoura Toma, Leandro Olha a cenoura Que delícia E por aqui, não quis nem saber De batata e cenoura não, viu Agora dê fruta pra ver se não agarra Prendeu a boca, não teve jeito Ficou dando reflexo de gague nele Que é aquilo de parecer que vai vomitar, né? Botar pra fora Olha Mas continuamos insistindo, né? Todos sabemos que é novidade E que estamos apurando o paladar dele, né? Como você disse Pra ele ir se acostumando e se adaptando Porque até então ele só mama, né? E você vir assim já com outras coisas Que ele nunca comeu e tudo É tudo novidade Aí tem que ser com paciência Aos pouquinhos Que ele vai aceitando Vai gostando Não é de primeira já dar e já Querer comer não E querer limpar o prato Aí tem que ser paciência mesmo Depois nós tenta de novo Vou dar o banho dele Dá o tetê, né, maninha? Aí dorme de boa Depois mamãe dá a fruta de novo, né? Que gostou de fruta, não foi? E minha gente Por aqui já dei banho em Leônidas Dei mamar Dormiu Aí aproveitei Ela foi em celular Deixar umas coisas Nos correios Aí chegou agora Aí fomos almoçar Que eu tava esperando ele Aí vou aproveitar o cochilo de Leônidas Pra dar uma varrida aqui Nessa parte de cima Que tá numa situação Que olha Olha o estado que está A escada Que eu não lembro Quando foi varrida Olha o tanto de coisa Minha gente Aí vou aproveitar Tá bem sujo por aqui, ó Aproveitar que Leônidas Tá ali dormindo Botei ele no meu quarto Porque Olha ele lá Botei ele na cama Nem forrei a cama Mas tá ali Aí a situação que tá aqui Vou aproveitar Pra varrer E aproveitei O que era que eu tava dizendo Sim, botei ele no meu quarto Porque tava Um barulho lá No quarto dele Aí o meu quando fecha Ligou, fica bem fresquinho E Silencioso Aí vou dar uma geral Varrendo da quinta Embaixo Olha como tá por aqui No outro lado O céu Esperando chuva Deixa eu cuidar Porque ele adivinha Se acorda Porque ele tem que ir lá No galinheiro Já vim aqui No galinheiro Trazer ração E colher ovos Já vê que tem que dar Um grau aqui Tá vendo Tem que sempre Tá dando as Limpadas aqui Olha ali como tá A situação Tirar essa espada De bananeira Que virou aqui Olha Virou essa Essa gaia Que nem eu digo Tá aqui As paia Aí Dá um Grauzinho aqui Olha o tanto De ovo Vixe Maria Nos treininhos Benza Deus Que maravilha Vou pegar Vou pegar aqui A raçãozinha dela Já ela chega Tem que trazer água Tá pouca Deixa eu dar um grau Aqui agora Qual é a situação E colher esses ovos E agora Depois de tudo feito Vou colher aqui Os ovos Vamos ver Quantos tem Três Seis Nove Doze Esse quebrou Um belo jeito Tá aqui Viu Quinze Dezessete Dezenove Ovos Minha gente Por pouco Nós não arredondamos A conta Dezenove Ovos Olha que maravilha Aqui ó Já vou levar Os ovinhos Dei um grauzinho Aqui Coloquei Ração Água E dei uma Limpadinha Por aqui Também Já estão de boa Cortei aqui A bananeira Que tava caída Aqui em cima Do telhado E Por hoje Só Vou pegar aqui A vassoura A lãn colocou Água ali também E é isso E depois de limpar As galinhas Se animam Já vai Ela voltar Pro ninho Pra pôr mais ovo Pra nós Deixa eu ver Qual que ela vai escolher Tá olhando Qual ela quer Eita moleque Sou indecisa Igual eu Ainda não escolhesse Vai pro último Parece Tá preparando Olha Agora vai pro ovo Até umas horas Depois do cantinho Limpinho E é isso Minha gente Vou Encerrar o vídeo Por aqui Alguns afazeres Já consegui Concluir O resto Só mais tarde Leandro já acabou De acordar Aí a lãn Foi lá Ficar com ele Vou tomar um banho Agora Deixar os ovinhos De molho Pra limpar E é isso Mais um dia De colheita Fartura Bênçãos Graças a Deus Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo